Boa noite, boa noite aos nossos telespectadores aqui da RTV. O tempo instável, pessoal, segue predominando aqui no sul de Santa Catarina no decorrer dos próximos dias, ao longo dessa terça-feira. A gente está com algumas instabilidades, está com alguma chuva desde o período do domingo por causa da umidade do oceano. A gente está com um centro de alta pressão no oceano, fazendo com que o vento sopre do mar e isso vai seguir ao longo dessa noite, ao longo dessa terça-feira. Então, para terça, a previsão é que a gente tenha alguma chuva. Aqui, mesmo que intercale no decorrer do dia com alguns períodos de melhoria, daqui a pouco algumas aberturas de sol, nós vamos seguir com esse tempo instável nessa terça-feira. A gente tem essa previsão, temperaturas acabam não subindo tanto. Gradativamente, ao longo da semana, essa umidade do mar vai diminuir. Então, ao longo da quarta-feira, a gente também tem aí um ou outro momento com um céu um pouco mais encoberto, até mesmo alguma chuva não se descarta na quarta. Mas já intercala com bem mais aberturas de sol, com bem mais momentos da quarta-feira, com um tempo mais seco. A chuva já começa a acontecer bem mais passageira e ponto alto. Temperaturas até sobem um pouquinho mais, se aproximam da casa de uns 26 graus. Não mudando nada, a segunda parte da semana, indo em direção ao fim de semana de Natal. Digo a vocês que tem sol, que tem tempo seco, mas é assunto que depois a gente vai detalhando aos poucos aqui na RTV. Um abraço para todos, até a próxima. Uma boa noite.